Salve, salve! Salve! Acompanhe a gente da Tricolor, meu nome é Igor. Eu tô vendo. Primeiramente, agradecer, hein? São mais de 6 mil inscritos, muito obrigado por vocês acompanhar a gente. Mais um grande jogo aí, RB, Bragantino e Flamengo. O Galo tá em andamento, 2x1 pra Chapecoense. E é a grande chance do Flamengo encostar de vez em um Atlético Mineiro com dois jogos a menos, mais um confronto. Então é isso, Flamengo aí, com seus jogadores na seleção, né? Gabigol, Évito Ribeiro, Isla e muito mais. E o Bruno Henrique era dúvida e entrou aí no lugar do Michael, coloquei o Michael no Cartola. Vamos ver o Flamengo aí contra o RB, Bragantino. Um jogo duríssimo aí, que vale encostar no Galo aí, já que o Galo tá perdendo pra Chapecoense, hein? Pra vocês verem como que é. Então vamos lá, nação rubro-negra. Vamos apoiar a irmã da Tricolor aí. E o Flamengo em busca aí da vitória aí, pra encostar no Galo de vez aí. E tem que fazer um grande jogo, porque o RB Bragantino aí é uma boa equipe. E com torcida de volta aí aos estádios, isso é muito bom. Valeu, vamos acompanhar esse grande jogo aí. Assista, dê like, você ajuda aí a mandar a Tricolor 100 PC. Valeu, nação rubro-negra. Vamos que vamos. Boa distribuição. Praxedes ajeitou o bateu pro gol. Uia! Rapaz, deu aquela curva. É, boa, bom contra-ataque aí do RB Bragantino. Olha um tapa com o Arthur Dono Renê, mano. Nossa. O RB vai sofrer, hein, mano. É, ele tá jogando muito, hein, mano. Ó, pivô do Ítalo. E a finalização do Brachedes. Buscando o canto. Vai ver que... Cruzamento na segunda traga. Ô, putz! Nossa, mano. Com o momento, Bragantino. Veja. Um shopping com esse dois. Adiante do Mineiro, também dois. Vitinho. Beleza de bola. Matheusinho, cruzamento. Outro! Ah, pê. Que isso, pê? Tá, mano. Meu, pê, mas... Como você era um confesso. Ei, Pedro. Chegou atrasado, mano. Ele curou, hein, mano. Acho que ele curou. Que bola do Vitinho, mano. Nas costas do artelã, ó. Do lado. Girou, né? Girou. Vinha. Matheusinho fez bem a ultrapassagem. Ah! Ele curou, mano. Bola. Aí, Pedro. Pode fazer, ó. GOL! Aí, amigo. Aí, ó. O mais difícil pra ele fazer, ele fez. Aí, não faz, mano. Que isso. Mas aquela bola ali, é. Ali tava... Ali aquela bola veio mascada, rasteira. Meio despretensiosa. Ah, mas... É, ainda... Mas dá pra fazer. Dá pra fazer. Mas aí ele não erra, né? Mas aí ele tava meio desagitado aí. Você já viu como ele surtou? É. Mas aí ele bateu cruzado no canto, mano. Aquela bola, às vezes, o cara demora um segundo pra chegar, faz diferença. Essa velha. Uma boa roubada aí. Não foi falta. Vintinho, tá vindo aqui mesmo. Coelho, mano. Foi querer dribar ali, né? Na defesa, não era lugar pra dibrar, ó. Olha lá. Pedro está cruzado no canto. 1x0 pro Flamengo aí, ó. E o Vintinho é bom tecnicamente, né? Falta ele acordar pra vida, às vezes. Mas aí, que bola, ó. Salve, salve. Mandate se colou. Fim de primeiro tempo aí. Bragan tinha 0x0, Flamengo 1. Um grande resultado aí pro Flamengo aí. É... Chegou pra encostar no Galo. Chega aos 41 pontos. É... Encostando no Galo, que empatou com a Chapecoense. Foi um jogo bem jogado, né, pessoal? É... Que os primeiros 15 minutos o RB Bragantino começou melhor aí, com duas finalizações. É... E depois o Flamengo equilibrou as ações aí. É... Teve o mérito aí da questão de apertar o... Subir a linha de marcação, né? Pra pressionar e forçar o erro do RB Bragantino. E depois equilibrou o jogo, né? É... O Vitinho, pra mim, é o destaque do primeiro tempo aí. Se movimentando muito bem pro lado direito. Ele deu assistência pro Pedro, né? Fazer o gol. Antes já deu uma assistência pro Matheusinho, que cruzou essa bola rasteira. E o Pedro chegou meio que atrasado, né? Mas ele se redimiu fazendo o gol mais difícil, né? É um cara muito de alto nível, o Pedro, né? É um definidor nato aí. É um grande sem travante. E... Fez o gol mais difícil e errou fácil. Então, pra vocês verem a qualidade do Pedro. Mas... É... Falta Bruno Henrique no jogo, né? Eu acho que o Bruno Henrique tá muito encaixotado aqui na esquerda. Precisa fazer a movimentação. Teve um lance que ele tava impedido. Que ele fez um facão ali interessante. Entrando como sem travante. E falta o Andrés Pereira, né? Que pra mim... É... Ele tem que jogar de segundo volante. É onde a posição que ele rende mais aí. É... Jogando por... De segundo volante aí. Vindo de trás. Com essa bola carregando... Carregada na velocidade, né? Eu acho que dá pro... É... Renato Gaúcho aí... Reinventar esse time quando não tem a rasca aí. Tem Alberto Ribeiro, Gabigol, né? Seus principais jogadores aí. Que são responsáveis aí por... Pela... Pela maioria dos gols do Flamengo, né? Por grande parte aí. Vai de 85% dos gols do Flamengo. Então, eu acho que o Renato Gaúcho dá pra colocar o Vitinho não aberto na direita. Dá pra centralizar o Vitinho, né? Como ele vinha jogando alguns jogos aí de destaque. Quando o Flamengo meteu 5 a 1 aqui no Corinthians. Ele jogou como meia centralizado. Então, dá pra aproveitar o Vitinho como meia centralizado. Aí você coloca o Andrés Pereira de segundo volante. Então, eu acho que dá pro... O... É... Renato Gaúcho fazer isso. É... Essa... É... Remodelar o Flamengo quando não tiver esses grandes jogadores aí que fazem muita falta, né? São responsáveis... Responsáveis aí pelo 85% dos gols do Flamengo. Mas o Flamengo tá um jogo equilibrado. Mas falta mais desses dois jogadores, né? É... Encostar mais ali com o Pedro. Pra sair mais jogadas e o Flamengo decretar a vitória aí. Pra encostar no Atlético Mineiro, que é muito importante, né? O Atlético Mineiro, pra mim, foi derrota, né? Empatar com a Chapecoense lá. Mas é isso, pessoal. É... Dê likes, participe. Ajuda a Irmandade Tricolor. Fim do primeiro tempo. E bora pro segundo tempo aí. Ver se o Flamengo decreta essa vitória aí. Encosta na Chapecoense, beleza? Valeu. Eixi! Olha o gol do RB Bracantino. Puta, mano! Puta, que defesa, mano! Gabriel Batista, salvo Flamengo, hein, mano? Isso aí. Puta, velho. Pelo amor de Deus, Ita. Na grande chance do Bracantino. Aí, na São Rubro Negro, Gabriel Batista fez uma grande defesa. Fechou bem. Na verdade, o Ita chutou mais em cima dele, porque tirou do Gabriel Batista, né? Mas foi uma boa defesa. Mas não pode errar um gol desse, né, Ita? Não pode. E a galera, padrãozinho. Erra mais uma vez na saída de jogo do Flamengo. O Léo Ortiz toca. Arthur ajeitou pra bater pro gol. Caprichou! Golaço! Nossa, na gaveta. Golaço! Ele gosta de fazer uns golzinhos desse. Você é louco, mano. Aí, empate do RB Bracantino. Não vacilo. Deixou o Arthur com liberdade. No Flamengo também não pode vacilar hoje, hein. O Galo não ganhou da chave. Se quiser encostar no Atlético Mineiro pra buscar o título, não pode, hein. Não pode vacilar. Um a um aí, ó. Que golaço do Arthur, hein. Jogando muita bola o Arthur. Tá jogando demais, mano. Ah, fraquinho. Ui! Caramba, mano. Que isso foi aquela bola, o Hidro? Não, não foi muito curado. Acabou, rapaziada. Salve, salve. Mandate Tricolor. Fim de jogo aí. Embalança Paulista. Um a um, Bragantino. E Flamengo. É... Um tropeço do Flamengo, né, claro. Tá pegando o RB Bragantino, que é uma boa equipe. Né, que às vezes precisa repensar um pouco também o... O Barbieri no jogo do RB Bragantino. É um time que gosta de jogar muito pelas pontas, né, com muita intensidade. Mas às vezes precisa trabalhar um pouco mais a bola, né. O futebol é legal, tem um time agudo. Mas às vezes o Bragantino entrega muita bola por querer decidir rápido o lance. E... Para o adversário. E isso prejudica, né. Tanto na recomposição defensiva. É uma coisa que o Barbieri tem que corrigir no Bragantino. Trabalhar um pouco mais a bola. Que quer... Lógico, tem a característica desses jogadores aí. É... Na ponta o Arthur, o Coelho. Mas precisa trabalhar mais um pouco essa bola, né. No meio aí. Para... Para... Tentar num trabalho de bola. Reconstruir. Fazer outro tipo de jogada, né. Para recomeçar a jogada. Na parte do Flamengo. É... Vamos lá. No segundo tempo. No segundo tempo foi um jogo mais de perde e ganha, né. É... Para mim o RB Bragantino foi um pouco melhor do que o Flamengo. É... Teve o golaço do Arthur aí. É... E o Flamengo com muita dificuldade quando não joga. Évito Ribeira, Arrascaeta, Gabigol. Sente muito. Claro. Todo time sente. É... A qualidade desses jogadores aí, né. Tá de fora. A gente sabe. Porém o Renato Gaúcho vem... Vem fazer... Vem tendo alguns... É... Equíricos aí, né. Ele colocar o Kennedy faltando 10 minutos. Né. Ele é um bom jogador o Kennedy. Tem que dar mais minutos pro Kennedy. Né. Para mim o Vitinho aí foi um dos melhores do Flamengo. Bruno Henrique muito abaixo. Né. Ele sente muita falta do Arrascaeta, do... E do... Do Everture Ribeira. Ele sente muita falta. Né. O futebol dele cai. E o... O Renato Gaúcho, como eu falei pra vocês no primeiro tempo na ação obneira. Tem que pensar... É... Em montar um time... É... De outra maneira. Contra as características. Sem esses jogadores. Né. Ele não... Ele não tá sabendo fazer isso. Ele tá se perdendo. Tá pôndo um pouco o Kennedy. Então ele tá errando em alguns... É... É... Algumas decisões dele. Né. Ele já teve o erro contra o América Mineiro. Né. Que ele não... Que ele não tá sabendo. É... Quando ele perde esses caras aí. Ele não tá sabendo armar o time. Né. Então ele tem que procurar outras alternativas também quando tá sem esses caras. Por exemplo. Colocar o Vitinho centralizado. Não abrir ele na ponta. Né. Apesar que ele... Ele corta da ponta pro meio. Mas ele tendo centralizado. Né. Ele... Ele vindo de frente. Que ele arremata bem. Tem um bom passo. Né. Como foi nas jogadas dos gols. Ele vai criar mais. Ele... O rendimento dele melhora. Né. Melhor do que ele na... É... Aberto na ponta. Né. E o Andréas Pereira não pode ser o terceiro homem de meio campo. Né. Jogar de costas. É... Pros volantes. Ele é o cara que vem bem... Vindo de trás. Ele é o segundo volante. Ele não rende como meio amador. Então pra mim o segundo tempo. O primeiro tempo o Flamengo foi melhor. Não. Foi um jogo equilibrado. Mas achei o Flamengo um pouquinho melhor. Né. Quando chegou... É... Levou mais perigo. E no segundo tempo pra mim o RB Brantinho foi melhor. É... Teve oportunidades aí de ganhar o jogo. Né. Pressionou principalmente os 20 primeiros minutos aí. E mereceu até um resultado melhor. Porque o Flamengo no segundo tempo deixou muito a desejar. É... Quase não criou jogadas no segundo tempo. Então o Flamengo... O Renato Gaúcho precisa repensar isso quando... Perder esses jogadores. Porque ele sempre vai perder pra seleção. Esses jogadores aí. E o péssimo resultado. O Galo empatou aí. E o Flamengo poderia ter encostado aí. E o péssimo resultado aí pro Flamengo aí. É... Então é isso nação do Negros. Dê likes. Ajuda a irmandade tricolor. É... RB Brantinho 1. O Flamengo 1. Péssimo resultado aí. Poderia encostar mais no Atlético Mineiro aí. É...